Salve pessoal, belezinha? PPGG na área, eu espero que meu microfone funcione bem hoje, né? Muito obrigado pela presença de vocês nesse vídeo E vamos falar aqui sobre alguns assuntos, né? Bora lá, primeiro assunto do dia É revelada a caixa do PS5, né? Que na minha opinião já tá mentindo e enganando todo mundo de novo Não, tô... Cara, não tem nada a ver falar isso Com questão de ganhar de console, esse tipo de coisa A gente sabe que na caixa do Xbox Series também tá escrito 4K, né? Do Series X, eu tenho um, inclusive E, mano, a gente sabe muito bem que essa geração não entregou o que tá na caixa, né? Vemos, pelo menos, a galera do Xbox, né? Experimentou aí os 4K nativos em jogos espetaculares Como o Red Dead Redemption 2, por exemplo Coisa que o PS4 Pro não conseguiu entregar E aí, a gente esperou que essa nova geração de consoles viesse No mínimo com os mesmos 4K do Xbox One X E não veio, né? Muitos jogos Mesmo lindos, né? Maravilhosos, enfim Não estão com essa resolução Então, estamos na geração do upscaling, né? E da ajuda da IA Pra que os jogos sejam entregues com uma qualidade decente Infelizmente, estamos nessa geração Aonde Qualquer computador, né? Mediano Já entrega uma qualidade igual ou superior Aos consoles mais poderosos, né? É complicado Toda aquela polêmica no começo da geração Dos consoles valerem muito a pena A galera pegar um console Porque pra fazer um PC Com a mesma potência Era do dobro do preço Ou triplo E... Rapidamente isso aí caiu, né? Muito rapidamente Mesmo o PS5 Pro que vai ser lançado É muito melhor Muito mais em conta Você comprar Um computador com o mesmo valor, né? Enfim Isso a gente chuta, né? Que vai chegar a 7 mil reais, tá? Então, foi revelado aqui É a caixa E na caixa, novamente 4K 120 Não... Mano Para, né? Quem acredita que os jogos chegarão 4K 120 Estão sendo feitos de otário, né? A Digital Foundry até fez uma análise Não E olha só, né? Muita gente critica essa questão de análise de vídeo Eu sou uma das pessoas que critica isso também Quando eles fizeram a análise do vídeo Do Hellblade 2 Eles estavam certos, inclusive, né? Então, eles duvidam que eles estejam errados Nessa situação aqui também E... Então... Eles analisaram aí o trailer, né? Do PS5 Pro Aonde... A maioria dos jogos são todos jogos de... Crogen, né? E aí... Teras a fãs 2 a 2K 60 FPS Rift à parte É 2K E... 1800 pixels, né? Sei lá que tipo de resolução maluca é essa 60 FPS Aí... Usando o PSSR Para chegar ao 4K Só que... Na minha opinião, esse 4K aqui nem é nativo É... Para poder ter o 60 FPS Para poder ativar o Retracing Estamos jogando jogos borrados Para poder ter uma performance melhor Isso é inaceitável E... Olha, mano... Eu fiquei bem decepcionado, assim Com relação à performance nessa geração Tanto que... Fiz um investimento para o PC E eu já estou seriamente pensando Em ir para o PC Definitivamente Não sei se vai valer a pena Botar... Por exemplo Para o próximo console Para o próximo Xbox Mais 5 mil reais Para poder trocar de console Não... Realmente eu... Eu não sinto que vai valer a pena Tá ligado? Então... É uma decepção, infelizmente, né? É... Ainda mais pelo preço que está chegando, mano Quem tem dinheiro, compre Tá ligado? É... Eu sou um entusiasta de tecnologia Eu sempre gostei de estar jogando Na melhor plataforma que eu posso ter Tá ligado? Se eu pudesse gastar 20 mil no PC Eu gastaria, mas eu não posso Também não sei se eu... Cara, querer eu quero Mas 20 mil é 20 mil, mano É muita coisa Daria para... Velho, não... Daria... Velho, eu falo, cara Não sei se eu teria coragem Não, tá ligado? Mas enfim Bom, aqui, né? Notícia Que todo mundo já esperava Sinceramente Vendas de Final Fantasy VII Rebirth E Final Fantasy XVI Não atendem as expectativas da Square Todo mundo sabe que a Square lançou esses jogos exclusivos Nem dançamento simultâneo com o PC Eles fizeram Coisa que o PC é a maior plataforma do mundo, né? Nem assim Podiam ter lançado Já que a Sony pagou Para não sair a versão de Xbox, né? É... Lançassem junto com o PC Aí você fala assim Ah, mas um dia sai para o PC Mas agora está saindo para o PC e tal Mas, brother E o hype Tá ligado? E o hype Então é complicado Né? A questão do hype Passa, bicho Passa E aí quando você vai ver Você está jogando outra coisa Então não é o mesmo interesse Né? O jogo está saindo para PC Sei lá quanto tempo depois Um ano depois que seja Então Teve a apresentação aí Dos resultados financeiros da Square, né? E Não foi satisfatório Os números Quanto aos principais lançamentos Da plataforma Na moralzinha Square Boa sorte, mano Continue assim E você vai continuar Não tendo números Né? É... Principalmente porque Você tem que entender que Nós temos sempre novos usuários De videogame Sempre novos Sempre novos, né? É... O mundo não é feito só de Playstation E eu vou falar para você que A nova geração não está muito Interessada em console Não, viu? Eu tenho três aqui em casa Que são entusiastas De PC Provavelmente eu vou ser O último consolista Dessa casa aqui Então Continua lançando seus jogos Só para um... Não é nem só para Consoles Só para um Beleza? E aí depois Vem aí nas redes sociais Se ir lá Reclamar Que não está vendendo Beleza? Aí vem sites Passar esse paninho aqui Olha aqui Essa passadinha de pano Olha essa passadinha de pano aqui Apesar dos números Modestos Final Fantasy Se tornou O terceiro maior Popular Da franquia Na Steam Tipo Ai, sério mesmo, velho Sério Estou tentando pegar Alguma coisa boa Do fracasso Que foram as vendas Tipo assim Fracasso Pelo que a Square Gostaria que vendesse Né? Muita gente diz que A Square Superestima Né? Os números Mas eu Não penso muito Assim não Você pega Por exemplo Uma base Instalada De jogadores É Diz, né? Que a Sony Vendeu aí 60 milhões De Playstation 5 De Playstation 5 Claro Que É O pessoal Às vezes É emocionado E acha que São 60 milhões De PS5 Ligados na tomada Com uma pessoa Atrás Comprando o jogo E não é assim Que funciona Né? A Sony Pega lá E fabrica E no exato momento Em que ela envia Para as lojas Ela considera Uma venda Né? Na verdade Ela vendeu Para a loja Só que Esse console Não está girando Ainda Não está na mão De um usuário Assinando serviço Não está na mão De um usuário Comprando o jogo Então as pessoas Se iludem Demais Com o número De venda Da empresa Tá ligado? Aí depois Rolou aquela Polêmica Digamos Que eles Iam considerar O Playstation Portal Uma venda De console Eu não sei Se eles fizeram Isso Né? Para inflar Números Sei lá Depois veio O PSVR Que diz Que iriam Fazer isso Também Considerar Cada venda Do PSVR2 Né? O venda De console Mano Será que a Sony Fez isso? Eu não sei Então As vendas De Final Fantasy Não foram Né? O que a O que a Square queria Né? Então você pega Aqui por exemplo Esses jogos Né? Final Fantasy 14 95 mil Né? Jogadores É... Final Fantasy 14 Saiu Você que é o Jogador de Final Fantasy Saiu Ao mesmo tempo A versão de Console De PC Final Fantasy 15 Eu tenho certeza Que saiu Né? Nem sei Mas eu tô Falando Tô batendo Um martelo Aqui Dando chute No escuro Nunca ouvi falar De exclusividade De Final Fantasy 15 Então provavelmente A versão de PC Teve um lançamento Simultâneo E a versão Do Final Fantasy 14 16 Né? E foi Chegou atrasada E até Perto da versão Que chegou Junto E né? Então Ele Teoricamente Vendeu bem Né? Enfim Apesar da Esquarta falando Que não vendeu Mas sei lá Mano Esses números São tão pequenos 22 mil Né? Pra um jogo Tão grande Você pega aí Wukong 2 milhões Tá ligado? Aí você pega Esse aqui 22 mil É foda Então realmente É uma franquia De nome Gigantesco Mas que Não sei Eu não sei O que acontece É Eu vou dizer Mais uma coisa E eu já Eu digo isso E muitas vezes Pode ser coincidência Mas São sempre Coincidências É estranho Tá ligado? Toda vez Que eu vejo Uma publicadora Negando o jogo Pra uma galera Esse jogo Não performa Muito bem Tá ligado? Então eu esperava Por exemplo Sei lá Falam tanto De Final Fantasy 16 Chamam o Final Fantasy 16 De gote Né? E aí ele chega Na Steam Com 22 mil Jogadores É estranho Tá ligado? Deixa eu até pegar aqui Steam TB Info Shards Vamos conferir Esses números Aqui rapidinho Não seria Justiça Eu fazer Sem eu conferir Né? Final Fantasy 16 Como que ele vai Tá com siglas Aqui Então Final Fantasy 16 Atualmente Agora Nesse momento Está com 17 mil Pessoas Jogando Ele teve um pico É isso mesmo De apenas 22 mil pessoas Tá ligado? Então Não performou bem É Eu fui uma das pessoas Por exemplo Que solicitou Que não foi enviado Mais um jogo Que eles focaram Apenas em grandes Criadores de conteúdo Querendo ou não Querendo ou não Quando Alguns jogos Eles pegam E vinham E vinham pra muitas Muitas pessoas É É tipo assim De pouquinho Em pouquinho Né? De grão em grão Né? Galinha e chupá Como eu falo muito Da pontuação do Hewards Então Um pequeno Um pequeno Criador de conteúdo Influencia 10 pessoas Um Criador de conteúdo Médio Influencia 20 Um criador de conteúdo Grande Influencia 200 E Mano Quanto mais Criadores de conteúdo Estiverem influenciando As pessoas A jogarem Seu jogo Mais as pessoas Vão querer Comprar Então Sempre que tem Um baixo Envio De jogo O jogo Performa Mal É incrível É muita Coincidência Isso aí Tá ligado? Pra não ser Assim que funcione Né? É tipo Realmente a questão Dos influenciadores Eles realmente Influenciam Né? E aí As vendas Não foram bem Enfim Eu não torço Pelo fracasso Nem nada disso Eu sou um fã De Final Fantasy A gente discute Sobre isso De vez em quando Não briga, né? De conversar E tal Em qual Final Fantasy É melhor Outro dia Tinha até um Uma pessoa no grupo Perguntando Qual Final Fantasy Do Xbox É Ele jogaria Né? E a gente Estava lá Indicando Cara Não são Não são tantos Final Fantasy Que não tem No Xbox Né? Mas desde Do PS4 E a Sony Vem tentando Minar Né? Isso aí E a Square Vem só afundando Problemas E problemas Atrás de problemas Financeiros Né? E a companhia As notícias Aí sabe Então Eu não sei Se foi uma estratégia Muito inteligente Tá? É Square Fazer uma parceria Exclusiva Da forma como Ela fez Né? Lançando o jogo Apenas em uma Plataforma Lançando atrasado No PC E não lançando Pra Xbox Porque Pô Por menos Por mais que Seja uma plataforma Que tenha metade Do número Das vendas Do Playstation É uma plataforma Onde Muitas pessoas Só tem ela Né? E São consumidores Também Enfim Perderam Vendas Né? Pra galera Do Xbox Uma notícia Que pode Empolgar Algumas pessoas Aí Novo Battlefield Tá sendo desenvolvido Cara Meu amigo Teles Deve estar Uma hora Dessa Pulando Da cadeira O Tom Henderson Fez Diversos detalhes A respeito Do novo Battlefield O jogo Deve contar Com o modo Battle Royale Gratuito E sistema De destruição Revisado Ok? O Battlefield 2042 Não entregou Né? O que a galera Queria Principalmente A questão De destruição Eles Prometeram Prometeram O trailer Empolgou Demais Só que Houve muita Reclamação Né? Pela falta De uma campanha Foi um jogo Que não Foi lançado Barato Foi caro Pra um caramba Lembro muito bem Teles Jogador Salve Teles Meu querido amigo Jogador De IBF Comprou o jogo No lançamento A versão mais Cara que tinha Lá E Acho que Hoje em dia Nem tá jogando Mais o 2042 Tá jogando Outro Battlefield É complicado Né? Eu espero Que É A desenvolvedora Dê a volta Por cima Né? Quanto a isso Aí Eu sou um cara Que eu vim Do Medal of Honor Né? É Orphan Do Medal of Honor Então eu prefiro Muito mais um jogo Com a temática Realista Assim Guerra E tal Do que futurista Então Battlefield Não conseguiu Me conquistar Né? Um jogo muito bonito Devo confessar Mas É Gostaria muito Que o 2042 Tivesse vindo Apesar de futurista Tivesse vindo Com a campanha É E Esse próximo Virá Então Os detalhes Aqui foram Compartilhados Né? A nova experiência Da Ripple Effect Será um Battle Royale Gratuito O jogo será Ambientado Não gostei muito Não, né? Entre 2027 E 2030 Com a campanha Focada em um enorme Exército Privado Enfrentando A OTAN Então terá Campanha Isso aqui É muito Importante Galera Quem tem Tem quem Quer comprar o jogo Que não joga Multiplayer Então O 2042 Já cortou Essas pessoas Pela raiz Espero que a desenvolvedora Se recupere Por causa das vendas Né? Uma vez que ela Afastou esses jogadores De campanha O jogo será Ambientado em vários locais Ao redor do mundo 45 armas No lançamento 10 mapas Multiplayer No lançamento Isso é importante O jogo terá Uma revisão Significativa No sistema De destruição Incluindo Destruição Diferente Por calibre Cara Isso aqui Até me preocupa Me preocupa não Né? Até faz eu pensar Assim Nossa Essa destruição Diferente Por calibre Não tem isso No 2042 Quer dizer que você Dá um tiro De canhão E dá um tiro De metralhadora Vai causar Sei lá A mesma destruição Eu acho que não Mas sei lá Né? Ficou estranha Essa frase Mudanças Mudanças na movimentação Incluindo a capacidade De pegar E mover Companheiros De equipes Abatidos Pô Eu achei que isso Já tinha Né? Mas assim Tá bom Se não tinha Agora vai ter O jogo terá Um teste Da comunidade A partir Do ano Que vem Então É o jogo Que vai ser lançado Aí Vamos chutar 2026 Né? Façam o jogo Sem pressa Tenham muito Feedback Da comunidade Isso é importante E é a comunidade Que vai comprar É a comunidade Que vai vender O seu jogo Pra outras pessoas Deem muita atenção Pra comunidade Beleza? Boa sorte aí Pessoal do Battlefield Tamo junto Bom galerinha Obrigado aí Né? Pela presença Nesse vídeo Obrigado E pela companhia Estamos aí Na conquista 27 Faltam Contando com a 27 11 Né? E 23 Minutos De guia Então Com certeza O que aconteceu aqui? Travou, né? É Com certeza A gente vai ter Umas conquistas Bem rápidas Com a de hoje Por exemplo, né? Daqui pro final Talvez uma ou outra Que seja 5, 10 minutos Mas Provavelmente Bastante conquista Rápida aqui Tem uma speed run De conquista No final, né? Afinal 23 minutos De guia Pra 10 conquistas Já é uma conquista A cada 2 minutos Então a gente Tá aqui na Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Direitinho Onde que a gente Tá, né? A gente voltou, né? Ó Teve um Rollbackzinho A gente Tava no cômodo ali E aí Passou aqui Pro outro lado, né? Pra pegar a conquista Então a gente Pegou a conquista De explorar Todos os cômodos Entrando nessa sala Beleza E agora Vamos pegar Mais uma conquista Aqui Que é olhar Pra essa colher Aqui de perto Então você vai Abaixar aqui, ó Não precisa nem Abaixar Não precisa nem Abaixar Entre Encontre a colher Do Roy Beleza Então tá aqui A nossa conquista De hoje É essa Ixi Tô gostando Nem um pouco Dessa história Da lanterna Tá falhando Brother Nem um pouquinho Ai Ai Droga A gente não curta Muito jogos de terror, né? Mas Esse aqui A gente fez Por causa da conquista Vamos ver Eu pedi aquele Daquele filme Do Silencioso Lá É um lugar silencioso, né? E caramba, velho Tomara que enviem, né? Eu vou me cagar todo Mas eu jogo Tamo junto Vou lá então Beijo no coração de vocês Até amanhã Fui